Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show aqui, Santana Lima, bairro centro, cidade, Euclides da Cunha, presidente, Rafael Brito, vice-presidente, Michel Moura, Regite, Jorge Daniel e Erlã Noral, com a Regite, Luiz Gustavo e John Calvin. Baliza, Tainan Moura e Alia Lopes. Diretor musical, Luiz Campos. Mó, Júnior Vila Nova. Coreógrafo, Denis Oliveira. Marcelo Santana e Gabriel de Barbosa. Estrutor de Linha de Frente, Michel Moura. Estrutor de Percussão, Luiz Gustavo e John Calvin. Acontece mais vezes. Número de componentes, Linha de Frente, 20. Banda 44, total de 64 alunos. Títulos recentes. Campeã baiana pela Liquibamba. Rui Santos, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2017. Campeã regional em 2024 pela Atomfã. Agradecimentos em primeiro lugar a Deus por nos suceder sabedoria e força para superar todos os desafios ao longo dessa jornada. Em segundo lugar, aos nossos componentes que se dedicaram durante toda essa trajetória. Agradecemos também a todos que contribuíram para a realização desse trabalho essencial ao nosso diretor Onirã, ao vice José Augusto e à Erlanta Echeira, pelo suporte incondicional ao longo dessa jornada. Por fim, agradecemos a ONG, Pré-Norvã, ao nosso padrinho vereador, Givanilson Otrag, a Michel Transportes, ao prefeito Luciano Pinheiro e ao secretário de Cultura, Presidente do Ataíde. Mensagem, a dor maltrata, mas ensina. E quando o mundo te disser, desista, Deus sussurra, pinte mais uma vez. Então, Catu, para fechar com chave de ouro, Catu e região recebem de braços abertos, Paname em julgamento! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí